Obrigado, muito obrigado. Ajudou muito na prova. Está na segunda edição, saiu agora, no comecinho de maio. Eu vi que você lançou a segunda edição, mas uma dúvida que eu fiquei, qual que é a diferença básica entre a primeira e a segunda? Porque eu estudei para a prova pela primeira, mas mesmo assim ele me ajudou muito. É, basicamente, na segunda edição, eu trago, a primeira coisa, eu dou uma aprofundada um pouquinho maior na questão de modelos híbridos, né, porque no livro não está explícito, não está implícito, né, eu tento deixar de uma forma um pouco mais explícita. Eu trago algumas outras ferramentas também adicionais, tanto na parte de execução, na parte de monitoramento, refinamento de alguns pontos, algumas explicações ali que eu li, ou poderia ter feito mais simples e simplifiquei, e alguns itens que eu deveria ter de quantidade maior e eu aprofundei mais, tá? Então, é uma edição com algumas outras coisas novas e bastante, melhoria teve bastante. Ah, bom saber. A boa conexão de ficar aí também no avião? Os exercícios continuam mesmo, mesmo nível? Os exercícios estão diferentes? André, você tem conexão no Wi-Fi ou não? Espera aí, eu vou ter que fazer aqui o pivô, vamos ver. Pergunta se tem... Deixa eu ver aqui, espera aí. Se tem Wi-Fi. Espera aí, deixa a comissária passar aqui. Lá na frente, lá na frente tem um aviso que esse avião tem Wi-Fi. Já detecta, eu vou dar Wi-Fi, vou e gol. Tem que sair da sua compreensão. É, tem que voltar. Espera aí, pessoal, eu já vou... Eu vou cair e já volto. Tá bom, ok. Aguardemos. Simulados, 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 simulados. Bom, Vitor, você estava falando aí. Continua o seu papo. Então, Vitor, mudou também alguma coisa nas questões? Ou os simulados continuam mais? Porque eu fiquei... Não, eu coloquei mais questões. Eu coloquei mais questões. A gente tem agora... Eu coloquei mais ou menos umas 40 questões a mais. Um pouco mais situacionais também. Tentando puxar um pouquinho, né? Aumentar o nível de dificuldade. Assim, foram mudanças sutis. Assim, consideráveis para ser uma segunda edição. Não ser a reimpressão. Na verdade, a terceira reimpressão. A primeira impressão foi em 2014. A reimpressão em 2016. E agora, em 2017, a gente lançou a segunda edição. Na verdade, já a terceira remessa desse livro. Fico feliz que ajudou. Estou recebendo bastante feedback positivo de pessoas que usaram hoje como material didático para o exame. Continua válido. Então, você está, inclusive, me atestando isso, né? Você usou a versão anterior e o... Eu acho que ficou ainda mais válido, né? Porque o outro, mesmo nessa versão nova da prova, eu achei que ele ainda está muito bom. Óbvio, ele também fez um curso, mas ele também, nossa, agregou muito para a preparação. Porque o propósito, o propósito do livro, aliás, na verdade, o propósito de todos os livros que eu escrevi até hoje, por incrível que pareça, acho que você deve ter lido, deve ter percebido isso, ele não tem o foco só na certificação. Então, é como se a certificação fosse uma cerejinha do bolo. Porque, na verdade, você pode ler o livro sem nenhuma perspectiva de tirar uma certificação, né? E se... Só para aprender, nível de conhecimento. É, esse foi o desafio. Na verdade, vou até contar uma história interessante para vocês. Eu escrevi o livro por exatos quatro anos, durante a Copa de 2014, tá? Foi quando esse livro foi concebido. E eu tinha escrito ele de acordo com as áreas de conhecimento. Assim como o Perniblock tem as áreas de conhecimento, ou a prova PMA-SP, ele tinha domínios. Então, tinha uma sequência de domínios. Os livros, então, escritos sobre o tema, eles estavam divididos por domínio. Então, o que eu fiz? Você não inventa. Eu escrevi o livro todo por domínio. Eu li o... Eu vi o resultado final, eu detestei o resultado final. Eu não gostei. Falei, cara, eu fiquei... Eu fiquei 30 dias ou 25 dias... Eu escrevi esse livro em 30 dias. Eu não gostei do resultado. Eu gastei os outros 15 dias. Eu falei, é preciso escrever esse livro na perspectiva não de quem quer tirar uma certificação. Mas de quem quer entender. Imagina o seguinte. A pessoa que nunca viu o método ágil na vida. O primeiro contato dela tem que ser esse livro. Então, eu desenhei. O que a pessoa precisa saber? Qual que é a jornada, né? Então, o desafio foi colocar todo o conteúdo do exame numa sequência de iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e melhoria contínua. Eu falando de Prince 2, que eu acredito que vocês tenham visto alguma coisa, né? De stage gate. O gate, o estágio, o próximo estágio. O que eu preciso avaliar para ir para o próximo estágio. Tereza tem todas as certificações, inclusive o Prince 2, tá? É, tirou o PSM 1, né? É, inclusive eu estou querendo me preparar para o PSM 2. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Você não tem interesse em dar preparatório também para essa? Não, 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 não teria. Vamos tirar um pouco da certificação? Surgiu uma coisa ontem na conversa, justamente foi o próprio Tereza que colocou, foi o tal de sprint zero, ou o que que acontece antes de a gente ter o backlog. Esse que você começou a conversar, né? E todo esse curso que eu montei foi justamente isso. Antes de chegar no AdWalk, que foi a última aula, nós passamos por design thinking, gestão de programas e até Prince, né? Prince mostrei para eles agilômetro, mostrei para eles framework e tudo mais. Ou seja, preparei a ideia que Scrum está incompleto. Você, quando você pega o Scrum, ele começa no backlog, ou seja, você já tem backlog, tem que entregar alguma coisa, né? E aí eu falei para eles, você precisa desenhar a solução. Você tem que ter uma arquitetura da solução que vem antes, né? E aí a Tereza falou, mas existe sprint zero, não existe sprint zero, tem uma controvérsia. Falei, mas isso tudo é bobagem. Tem que ter um desenho, você tem que ter uma solução que comece a entregar, né? Porque o Scrum, ele é muito mais delivery. Eu não é, Vitor. Sim. Na verdade, assim, colocando os dois pontos, né? Sim, por isso, o nosso livro de gestão de produtos foi justamente para preencher essa lacuna. Porque o, ah, eu tenho que construir um backlog, mas existe um tempo para você preparar esse backlog. Você precisa entender qual que é a solução, né? Agora, o grande ponto hoje, né? Aí o pessoal fala, ah, então, para eu construir um backlog, então eu vou voltar para o método waterfall, onde eu vou ter que ficar levantando e definindo esse backlog. Então, na verdade, quando surgem as técnicas, design thinking, aí tem as evoluções, design sprint, a gente tem o Paulo Caroli, ele tem uma abordagem muito bacana chamada Inception and Shooter, que é basicamente você sair com o backlog de um produto complexo em cinco dias, em uma semana. Um dos grandes desafios que eu tive foi trabalhar com modelo escala, dez equipes, a gente construiu um backlog dividido entre dez times, oitenta pessoas. Vitor, eu não quero perder esse referência que você deu. Paulo Caroli, você pode digitar isso aqui no chat, só para a gente não perder isso aqui? Porque depois eu vou passar isso aqui para os alunos que não estão participando conosco, né? Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui no chat agora. Paulo Caroli, inclusive eu recomendo o livro Direto ao Ponto. Porque nesse livro Direto ao Ponto, ele explica exatamente o que você faz no dia um, o que você faz no dia dois, o que você faz no dia três, o que você faz no dia quatro, o que você faz no dia cinco. Design sprint do Google, também, o design sprint segue a mesma coisa. Eu, particularmente, eu sou mais, todos bebem na fonte do design thinking, da gestão visual, de mapa de empatia, eles têm muitas coisas em comum. Eu, particularmente, gosto mais da abordagem do Direto ao Ponto do que do design sprint. O Edu, que estava aí agora há pouco com vocês, o Edu gosta mais da abordagem do design sprint, né? Que é base, inclusive, o project thinking, que é uma abordagem que ele está criando também para tentar identificar algumas etapas aí desse backlog, né? A sprint zero, a sprint zero, na verdade, é uma sprint de validação. Então, por exemplo, é uma sprint de prototipação, é a sprint para eu fazer uma validação, como se fosse um estágio. Vamos ver se a gente, seguindo esse caminho, se vai dar certo ou não. Para validar alguma tecnologia que está sendo utilizada, para validar alguma forma de trabalho. Então, o conceito da sprint zero é experimento, é uma sprint que a gente está rodando para experimentar ou validar alguma hipótese. Eu estudei aqui, pode fazer prova de conceito, né? Spine. Pode fazer Spine. Então, tem tudo a coisa do design thinking, né? Quer dizer, de fato, você está validando, você está, digamos, convergindo de novo todo aquele brainstorming que foi feito em torno de uma solução. E aí, então, você chega a um esforço, você tem que validar, alguém tem que validar, antes de você começar a entregar, né? Sim, tá? Então, esse negócio que IA vai fazendo é falácia. Para mim, assim, é que, na verdade, o ponto é o seguinte, o Scranton é um framework. Então, ele simplesmente, ele te dá etapas que você tem que seguir. Ele não te diz como montar o backlog, ele não te diz como priorizar, ele não te diz nem como executar esse print, né? É aí que a gente tem que ir buscando os outros corpos de conhecimento para poder deixar o negócio robusto. Então, por exemplo, ontem eu expliquei para eles o modelo Moscou do print, né? E ajuda bastante para você priorizar, né? É, e assim, eu particularmente, eu gosto do modelo Moscou, principalmente, principalmente quando você determina o objetivo do projeto. Porque, muitas vezes, você faz o must, should, could, won't associando ao objetivo. Então, a M, esse requisito, se eu arrancar ele do meu projeto, se eu arrancar ele da minha solução, eu estou inviabilizando qualquer um dos objetivos que eu determinei do projeto, sim, é must. Should, ele não inviabiliza, mas ele diminui consideravelmente a minha... A percepção de valor no final. Should, né? Existe o benefício do projeto, exato. Então, eu gosto muito de usar o Moscou associado ao objetivo e benefício, né? Porque, senão, fica aquela coisa, né? Ah, é muito importante. Deve ter, com importante ter... Importante ter, né? Importante ter, né? Não, é usuário. Não, é usuário. Não, é usuário. Não, é usuário. Não, é usuário, né? Então, assim, quando a gente fala de objetivo e benefício, uso o Moscou, né? Com essa perspectiva, a gente sai de uma coisa, eu tenho batido cada vez mais no treinamento e bato forte num grupo de WhatsApp e rendeu uma discussão pesada, que é o maldito feeling. Assim, coisas de priorização, objetivo, benefício, estimativa. Não tem que ter feeling, tem que ter fato, tem que ter número, tem que ter ciência. Feeling, você tem contrato com o ser humano, a parte de motivação, o tal de soft... O feeling é com soft skill, com hard skill não tem que ter feeling. Com hard skill a gente tem que ter número, a gente tem que ter ciência, tem que usar mais isso aí. Mas tem que ter evidência. Evidência é fato. Exato. Então, não dá para priorizar no feeling, né? Ah, é mais importante, ah, por quê? Porque eu, ah, que vai me agregar muito valor. Mas o que é agregar valor? Isso vai fazer você... Isso vai... Como isso está relacionado com o objetivo do seu projeto? A gente tem que começar a fazer mais esse tipo de barganha, né? Esse tipo de conversa, na hora que a gente está montando... Na terceira sessão, na terceira sessão, nós apresentamos o modelo MSP do governo britânico e definimos o que era benefício, o que era valor, o que era relação benefício-custo e colocamos um pouquinho mais de objetividade nessas coisas que são basicamente levadas ao lado intangível, né? Sim. Eu falei para ele, pessoal, mesmo que seja intangível, se você não conseguir medir, você não pode colocar no projeto, porque você vai intangível, ninguém vai medir. Então, por que você colocar no projeto? Porque fica a sua palavra contra a minha, né? Eu vou dizer que fiz, que não fez. Então, tem que ter métricas, tem que ter uma maneira de você chegar a um entendimento com... Agora, no mundo ágil, com o seu product owner, né? O seu product owner que tem que me dizer qual é a definition of done, qual é a definition of ready e tudo mais. A gente tem que fazer esses pactos, né? Ou negociações. O grande segredo do método, né? Que eu falo bastante em treinamento, é negociação, concessão e troca. Então, você tem que ter habilidades de negociação, você tem que saber a hora de ceder, você tem que saber a hora de trocar. Mas, na verdade, não do método, né? Na verdade, de qualquer projeto, mas esse método, ele força. Se você não faz isso, você morre na praia. Ambiente de projeto, de fato, é um ambiente de negociação, o tempo todo. O tempo todo? Você negocia recursos, você negocia benefícios, você negocia... As seis variáveis do Prince, né? São todos, digamos, sujeitos à negociação. Só que nós apresentamos, na semana passada, o Prince to Agile e mostramos o que é fixo, o que é flex. E ficou bem legal esse negócio aqui. Nem tudo você pode flexibilizar, nem tudo você pode fixar, né? Porque, se não, você vai colocar camisa de força no pessoal, né? E aí, ó, vou mostrar, vou compartilhar um material que eu falo. Uma frase, uma das frases marcantes que eu tenho de treinamento, por essa questão do fixo e do flex, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu... Eu tô... Eu sem o mouse aqui no notebook, é triste. Só um segundo, tá? Ah, pessoal, enquanto ele tá procurando, existe um negócio que levantar a mão, né? Se você levantar a mão, a gente vai enxergar, né? E a gente vai poder dar a palavra pra vocês, ou vocês podem trabalhar também com questões, né? Ó, vocês estão vendo aqui o reloginho aparecendo? Sim? Sim. Tranquilo? Sim, estamos vendo. Eu tô vendo, pelo menos. Agora a mensagem vai aparecer aqui embaixo, ó. Perfeito. Isso nós falamos várias vezes ontem. Então, é uma coisa que eu gosto muito de reforçar, né? Que a questão do tempo e custo é algo totalmente fechado dentro desse método. A gente trabalha com todas as outras variáveis, né? Então, por incrível que pareça, né? Uma das grandes dores é a questão de que o negócio não tem fim, não acaba, e muda e não tem controle, muito pelo contrário, você tem um controle rigoroso. Então, uma das grandes dificuldades, né? De quem vem do modelo waterfall pro modelo ágil, muitas vezes é eliminar dois comportamentos que nós, seres humanos, temos, né? Um é a síndrome de estudante. Ah, eu tenho um ano de projeto. Então, eu vou fazer na minha pegada, quando você vê, falta um monte de coisa, você liga ao modo de desespero. E a lei de Parkinson, né? Que você dá um... Você superestima o prazo do seu projeto, você passa um ano, deu o prazo de um ano, colou pra gerência, a gerência, né? Topou a ideia, e aí você não pode terminar antes. E aí você vai consumindo todo aquele tempo, né? Então, pessoas com esse comportamento, elas sofrem, e sofrem miserávelmente. Porque aqui é o seguinte, cara, o bumbo tá batendo. Se eu tô sprint de duas semanas, cara, cada duas semanas eu tenho que ter uma meta. Então, e eu também brinco, né, com os gerentes de projeto que ainda gostam, são fascinados por escopo fechado, tempo fechado, custo fechado, que eu falo que sprint é o projeto do sonho deles. Porque sprint é... A sprint era um projeto de prazo fechado, custo fechado, escopo fechado, né? A sprint, aquele conjuntinho, aquele intervalinho de tempo que você trabalha, é uma meta sagrada, que você tem que gerar uma entrega ali no final, que essa entrega vai alavancar algum benefício. Mas aquele pedacinho, aquele pedacinho ali é sagrado, né? Então, são as mudanças de comportamento que a gente tem que ter no meio do caminho. Essas mudanças, eu acho que só tem pra agregar, né? Vai eliminar muito desperdício. Essa é uma palavra-chave. Eu fiz um post, acho que anteontem, no Facebook, forte, forte. Às vezes eu gosto de soltar coisas fortes que é para as pessoas refletirem, né? Você falou de desperdício, né? Desperdício, a gente volta muito na questão do Lean, né? Eu estudei muito Lean e eu vi que o Scrum, ele parece que tem uma natureza Lean, né? E muita coisa que você acha. Todos os métodos ágeis, assim, e aí foi outra coisa que, ao longo dos anos, né? Eu fui percebendo. Todos os métodos ágeis, eles nasceram diretamente de praticamente tudo que é relacionado a Lean e sistema de produção. Ele inteiro é baseado nas duas filosofias, né? Então, e eu chego à seguinte conclusão. As duas filosofias, elas dividiram o mundo em duas formas de trabalho, que eu coloquei no Facebook, que são os modelos estúpidos e os modelos não estúpidos. Então, os modelos não estúpidos são aqueles onde eu estou eliminando o desperdício, que é o foco do Lean. Qual que é o foco do Lean? O Lean tem três objetivos. É maximizar o valor de entrega ao cliente com maior qualidade, aliás, quatro objetivos. Menos desperdício e reduzir no lead time. Menor tempo de entrega, né? Esses são os quatro objetivos do Lean. Se você consegue fazer isso, você está no modelo não estúpido. Se você está fazendo isso, se você está fazendo algo diferente disso, você está no modelo estúpido. E eu faço a seguinte provocação. Você pode ser estúpido com waterfall, você pode ser não estúpido com waterfall. Você pode ser estúpido com ágil, você pode ser não estúpido com ágil. O que vai separar o nível de estupidez de um modelo ou de outro é o quanto de Lean você está colocando no teu processo de gestão de projeto. Entendeu? Isso, para mim, tem sido o divisor de águas, né? Então, eu tive um feedback recente aí de uma aluna que ela fala, Vitor, ela fez um treinamento chamado Imersão Ágil comigo e com o Fábio Cruz, que é meu sócio também, é outro maluco aí dessa leva de ágil. Eu estou lendo o livro dele, inclusive. Isso é interrompido. Escrã com o Temibok. Dá oi para a turma aqui. Dá oi. Oi, linda! Qual o nome dela? É a Laura. Para mim, é o papai... Ó, papai está no aula e depois ele está. Nós tivemos um feedback aí de uma aluna que ela falou o seguinte, foi o primeiro curso que a gente fez onde tudo é explicado, baseado no Lean. Então, assim, a gente falou de Scrunch, a gente falou de ágil, falou de toda a parte filosofal, mas associando, né? Falou, ó, isso aqui que você está vendo hoje está lá atrás. Então, assim, um mérito que eu dou ao termo, ao nome ágil, ao rótulo, vamos chamar assim, foi ter trazido à tona algumas coisas que talvez tivessem esquecidas, tivessem, assim, ocultas. O pessoal sabe aquela coisa? Eu sei que existe, mas no final das contas eu não uso, porque as pessoas gostaram muito de processo, né? E o pior, rotulando coisas que não são processo, rotulando como processo. Então, por exemplo, eu sei que o nosso querido mestre Fahari quer ter um troço, quando alguém fala aí, que usa a metodologia do PMBOK. Cara, não, porque aqui a gente segue a metodologia do PMI, mas não existe metodologia do PMI, né? Não existe, é um guia. Então, acho que as pessoas se pegaram muito em coisas processuais, interpretaram errado muitas coisas processuais e deixaram coisas funcionando, coisas da gestão da qualidade que estão aí há pelo menos 80 anos, né? Então, o mérito do ágil, na minha opinião, mérito dele, foi trazer isso à tona. Tirar do fundo do chão e falar, gente, ó, a gente precisa adotar abordagens enxutas de gestão. Então, por exemplo, como eu classifico uma empresa hoje? Eu não falo, ah, minha empresa é uma empresa que faz transformação ágil ou o Vitor faz transformação. Não. O foco hoje, tanto o meu, quanto o da minha empresa, quanto o do Fábio, é ajudar pessoas e empresas a atingirem melhores resultados através de abordagens enxutas de gestão. A gente não tenta rotular, mais as coisas. Tem que ser enxuto. Entendeu? Eu percebo que aplicar o Scrum é praticamente aplicar princípios e valores do Lean, e aí você torna o teu processo todo enxuto, praticamente, né? Você concorda, Vitor? Mais ou menos. Não, não. Eu vou discordar de você, Tereza, pelo seguinte. Eu digo uma coisa para todo mundo. Vitor, a gente quer implementar Scrum aqui na empresa. E, cara, implementar Scrum é a coisa mais fácil que tem no planeta. Não tem coisa mais fácil. Acham perdido no corredor, chama de Scrum Master. Acham perdido no corredor, chama de Product Owner. Começa a rodar Sprint e coloca o post-it na parede. Você implementou Scrum. Você está rodando Scrum. Você está sprintando. E aí? Concordo. Eu não baixo na mão. O quão eficiente eu estou sendo? O que de fato eu estou fazendo? Ah, mas nós estamos entregando o valor. Nunca entrega nada. Entrega numa Sprint e atinge 30% da meta. Ah, mas nós estamos entregando o valor. Aí entra no que o Farrar sempre fala com vocês, né? Tá, mas e aí? O que é o valor? Como é que eu meço o valor? Então, infelizmente, hoje no mercado, a gente tem muita implementação equivocada. Por quê? O pessoal gostou de Scrum, assim como um dia o pessoal gostou de ler OpenBlock, achou que aquilo era uma metodologia, e saiu metendo 40 processos dentro das organizações. Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel é mostrar o seguinte, antes de você pensar no método, cara, você tem que entender o que é Lean na sua organização. Porque muitas vezes você entendendo o que é Lean na sua organização, às vezes não precisa adotar Scrum, não precisa adotar métodos ágeis. Por exemplo, eu vou falar de Scrum na construção civil. É totalmente utópico, não existe. Eu não tenho Scrum Master da construção civil. Mas eu posso ter a construção civil enxuta. Como é que eu evito obras, como as diversas obras que nós tivemos na Copa do Mundo passado? O estádio do Corinthians sendo inaugurado, com o entulho ainda, com coisa caindo. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente evita atrasos de obras tão grandes como a gente tem hoje? Desperdícios, por exemplo, em projetos de indústria petrolífera. Então, na verdade, se você vai para uma filosofia Lean, se você entende o processo em chuva, às vezes você não precisa adotar método ágio nenhum. O simples fato de uma leitura mais enxuta, você já resolve o problema. Então, na verdade, primeiro eu preciso otimizar meu processo. Se eu tenho um processo inteligente, a questão é, eu estou usando a melhor ferramenta agora para o problema? Que aí o que o Farrar deve ter comentado com vocês, ele disse sobre complexidade, né? Falou de Kinevin com eles? Falou, nossa! Falou bastante. Adorei. Kinevin foi um divisor de águas, na minha trajetória com o ágio. Eu tinha uma abordagem antes de entender o que era Kinevin e outra depois. Porque é onde você muitas vezes identifica que você está adiante do mais absoluto caos. Então, não é um método ágil que vai resolver o teu caos. A gente tem que ter um trabalho primeiro. E aí, assim, entendendo o caos, às vezes você não está nem no cenário complexo, você está num cenário simples. Você tem que apagar o fogo. Primeiro você tem que apagar o fogo, estabilizar, decantar. Aí você consegue enxergar. Agora vamos para cá, vamos para lá, né? Eu vi até... Então, assim, foi uma abordagem... Só... Eu vi um artigo teu também sobre o Kinevin hoje. Estava pesquisando. Acho que eu vi alguma coisa sua falando sobre Kinevin em projetos, né? Tem que aplicar. Assim, você tem... O Kinevin você tem várias perspectivas, né? Em projetos, ele resolve a grande questão do ágil, não ágil e ídolo. Bom, assim, para mim ele eliminou qualquer discussão, né? Alguns ainda insistem. Não, mas no problema complexo eu tenho que definir todo o escopo. Cara, ele vai mudar... A chance de ele mudar é alta, cara. Porque você tem uma nuvem de incerteza. Você não tem a relação entre causa e efeito estabelecida. É igual quando você vai para o trânsito de São Paulo. Cara, o trânsito de São Paulo é complexo, cara. Você sabe que você tem que enxergar. Você faz uma gestão de risco para ser antecipadamente. Você faz um planejamento prévio. Mas, cara, você só sabe se tem trânsito ou não no momento que você sai. E a partir do momento que você sai, você tem que ser adaptativo. Você vai usar o Waze, vai desligar a nota. Você tem uma imprevisibilidade muito alta. Vitor, eu deveria ter sido convidado segunda-feira para você ouvir André Arrivabene. André Arrivabene trabalha com system thinking. Então, ele considera sistemas complexos com, digamos, algoritmos matemáticos. Ou seja, você pode colocar ordem na complexidade. Desde que você consiga entender relações causa e efeito. E é muito legal esse system thinking. Você mexendo com um pedaço, outro pedaço fica em desequilíbrio. Então, você tem que fazer equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico é trabalhoso. Mas dá para fazer. Mas não é com métodos normais, estáticos, que você consegue fazer. Não. O assunto complexidade, quando a gente olha aquele quadrante do Snowden, a primeira coisa que as pessoas olham, ele é simples de entender. Você fala, pô, mas isso é óbvio. Quando você vê, quando você tem um contato com ele pela primeira vez, ele soa óbvio demais. O David Snowden demorou 10 anos para chegar naquele quadrante. E ele continua as pesquisas. Então, a evolução agora é ele fazer comparação entre os cenários. Então, assim, tá bom, ele está no cenário complexo. Mas ele está no complexo, mais próximo do caos. Ele está no complexo, mais próximo do complicado, com relação a essa outra variável. Então, você começa a colocar dentro do Kinevim. Isso você pode aplicar, um, para projetos. Comparativo entre projetos. Dois, você pode descer isso para requisitos de projetos. Então, ou seja, você está na dúvida. Você não sabe se ele é complexo ou não. Cara, começa a pegar os requisitos do seu projeto e vai plotando ali no Kinevim. Aí você vai começar a olhar. Você pode ter os itens perto da desordem. Que, na verdade, ele fica trafegando ali no meio do tempo todo. E, para isso, como o Farrá falou, para você conseguir ter um modelo para prever isso com mais precisão, é modelo matemático. É ciência. Eu venho insistindo muito na questão de que a gente vem deixando a ciência de lado. A gente vem ignorando esse negócio de soft skill aí. O pessoal pensa que soft skill é Deus. Eu não digo que soft skill não tem... É, o pessoal acha que soft skill não tem... Eu acho que as duas coisas têm que funcionar. É verdade. As duas coisas, elas andam juntas. Assim, a minha linha de raciocínio é o seguinte. Tudo que é relacionado a pessoas, a motivação, ao que você tem que despertar o melhor no ser humano, é feeling, é soft skill, é o intangível, é o abstrato, é o subjetivo. Tudo que é referente a processo, tudo que é referente a medição, é ciência. Uma vez, eu, num grupo de WhatsApp, eu fui malhado. Não, porque eu sou soft skill, blá, 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 blá. Eu falei, olha, eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência. Chega para um executivo, chega para um C-level, assim, vá defender a implementação de uma abordagem ágil. E diz para ele que o trabalho que você está fazendo está mudando o mindset das pessoas e está entregando o valor para a organização. O cara te janta em dois minutos, né? Porque o que você tem que mostrar para ele é esta abordagem vai tirar a empresa hoje de uma situação X e colocá-la numa situação Y por causa disso, 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 disso. E como é que você evidencia isso? Você evidencia isso com o número. Como é que você evidencia isso? Você evidencia isso com uma relação entre causa e efeito. Nós começamos a fazer diferente aqui. Tempo ali de time do projeto reduziu. E de time do projeto reduziu, o custo também reduziu. Então, está vendo? Índice de satisfação do cliente, NPS. O PS dos nossos clientes internos e externos era de 40%. Sei lá. Começamos a fazer umas coisas diferentes. Eu mexi na causa e efeito. Opa, agora ele está subindo para 48,50. Ou seja, você começa a perceber que mexendo numa variável você tem resultado em outra. Isso é ciência. Isso é ciência. Isso é matemática. Isso é medição. Ignorar isso, nós estamos deixando de lado uma grande oportunidade de realmente transformar, de melhorar as organizações. Enquanto a gente acreditar só no soft, eu costumo dizer que o final da história é todo mundo dando um abraço coletivo na árvore. Então, eu sou bem rigoroso nesse ponto. Agora, como eu extraio o melhor do meu time? Como eu monto um time? Como eu formo um time auto-organizado? Como eu desperto aquilo que é de melhor dentro de você? Aí entra a soft skills. Como é que eu ajo numa situação de conflito? Tenho que negociar, tirar um item do escopo? Qual as habilidades? Isso é o soft. É o feeling, que é o momento que eu tenho que interagir com gente. Mas o momento que eu tenho que interagir com processo, com entrega, com edição, com argumentação, é ciência, é número, é fato. Vitor, eu gostaria de te dar um exemplo do próprio curso que eu dei para esse pessoal. porque eles tiveram uma experiência com sala de aula invertida que não foi muito legal. Aí, quando eu fui lá, primeiro dia, assim, duas semanas antes da aula começar, eu fui lá conhecer a turma. Quando eu falei que vou usar sala invertida, houve uma revolião, quase que eu fui expulso da GV. E eles falaram, não, nós não queremos. Aí, o que aconteceu? Eu negociei com eles. Porque toda a minha aula era baseada em aula invertida. Não abri mão de aula invertida, mas abri mão sobre aqueles importantes, aqueles shoot-ups e cut-ups. Eu mexi, mas os most-ups eu mantive. E aí falei o negócio seguinte, pegar ou largar. Se vocês não querem, eu vou pedir para mudar o professor, porque eu não vou mudar o meu método. O meu método é base, mas eu posso, digamos, negociar as coisas que eu considero como possível de serem alteradas. Olha o André aí. André e o Edu. E o Edu. Bom, esse aqui eu tenho que tirar retrato, porque esse aqui é histórico. Fazer um hangout com o pessoal no voo. E o que mais? Esse aqui é... E eles na tela. Bom, agora... Peraí, que dois bordo tem que ser deitado, cara. Mas tem que ser um iPad. Para o pessoal, só para vocês saberem, nesse momento a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ou seja, a gente tem nós quatro e mais seis alunos. Só para o pessoal... Muito bom. Esse é o Edu. Então, Edu, pode se apresentar para a turma? Fala um pouquinho da sua... Sim. A outra reencarnação, o que você fez e o que você gosta de fazer. Eu, Pedro, o que eu falo? É, fala aí. Fala, Márcio. Estamos ouvindo. Peraí, peraí, peraí. Alô? Peraí. Sim, sim, a gente está ouvindo. A gente está ouvindo. Fala, Márcio. Fala, você está ouvindo, Fala. Sim, sim, estamos ouvindo. Então, o que eu quero que você fale? Fala um pouquinho do seu background. E o que você gosta de fazer, Márcio? Oi, Fala, está ouvindo? Estamos, estamos ouvindo. Todo mundo está ouvindo. Pronto, tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite, Edu. Meu nome é Eduardo Freire. Tudo bom? Tudo. Como o Fala falou, eu trabalho mais ou menos com gestão de projetos. São 17 anos, na verdade. O meu primeiro estágio foi trabalhar com projetos. E aí é o que ele está brincando. E aí, desde 2011, a gente vem trabalhando com esse modelo de trazer inovação para a gestão, desenvolveu uma leitura disso e chamou de Project Think, que foi o estatamento de setação de mestrado. E isso só está a framework, né? O que a gente faz? A gente hackeia a gestão dos projetos e a estratégia das organizações. Muito bem. Agora, Edu, a gente estava discutindo aqui uma coisa interessante, que era... Tá, tudo bem. Então, a conversa começou assim. Nós temos um tal de backlog. De onde vem esse negócio de backlog, né? E nessa aula aqui, eu aproveitei os seus ensinamentos. Você me ensinou aquele negócio de empatia, ou persona. Aí eu introduzi essa parte aqui. Então, na segunda aula, eles tiveram design thinking. Mas na primeira aula, nós tivemos complexidade. E na complexidade, eles definiram o problema. Aí, na segunda aula, bom, dado esse problema, agora vamos ver onde que está pegando, né? E aí, eu usei o modelo do Sposter Weider de proposta de valor. Então, eu criei um persona primeiro. Depois, essa persona, eu transformei em proposta de valor. E essa proposta de valor evoluiu para um programa. E esse programa foi, digamos, desdobrado em projetos. E no último dia, foi agile. Só que o agile foi o trabalho deles que tinham que me entregar. Tá aqui, tá aqui comigo aí, ó. São cinco grupos aí. Eles são aquela disciplina que tu falou da GV, né, Fah? Exato. Que tu tá trazendo novos temas para a GV. Exatamente. Então, eu não tinha tempo suficiente para explorar nenhum desses cinco temas, né? Mas eu dei algumas pincelhadas que eu achava mais importantes. Então, na parte do design thinking, nós trabalhamos muito a questão de persona e a questão de aquele negócio de você se colocar no lugar do, digamos, aquele que tá pedindo... Empatia. Exatamente. Então, aquele negócio de empatia. Então, nós trabalhamos muito a empatia, trabalhamos muito persona. E trabalhamos, aí transformamos isso aqui numa demanda, né? Não chegamos a fazer protótipo, porque a ideia não era fazer protótipo. A ideia era fazer um plano de programa e depois um plano de projeto. O protótipo seria muito prematuro para essa abordagem. E a abordagem, eu queria chegar para eles... Mas qual foi a temática, Fah? Ah, o objetivo de desenvolvimento sustentável do mundo, mais especificamente no Brasil. Então, cada grupo pegou um dos ODS, né? Nós trabalhamos com cidades sustentáveis, trabalhamos com crianças, né? Aquele negócio de desnutrição. Trabalhamos com... Se não me lembro... Ah, sim. Saneamento básico. Trabalhamos com dois outros temas aí. Então, todos relacionados com coisas intangíveis, praticamente, né? Ou seja, não eram coisas de você trazer lucro, né? E forcei a pensarem que as coisas que não são monetárias também têm que ser medidas. E, nesse sentido, eu acho que eu fui feliz, porque eles conseguiram entender que, mesmo intangível, você tem que ter alguma maneira de intangibilizar, né? É, porque, por exemplo, a gente está vindo aqui do trabalho que eu até convidei o André aqui na Federação da Indústria, né? Para a gente repensar que o modelo, junto com algumas indústrias, Volvo, Audi, Renault e tal, junto com o pessoal da Federação da Indústria. E o que eu brinco muito é que a gente, quando a gente está falando de projeto e trazer resultados, né? A gente precisa trabalhar a nossa confiança produtiva, né? Não é confiança criativa, não. Porque a criatividade cada um tem, né? Mas, às vezes, a afetividade de sair do outro lado, né? Por exemplo, eles mesmos... Eu falei que eu não tenho criatividade, porque eu tenho criatividade. Você foi achando o seu curso que eu fiz. E aí, assim, nessa proposta de leitura da gente aí, que a gente chamou de Project Fink, a perspectiva é trazer para isso, né? Trazer e se transformar em algo tangível que faça por quê? Porque se você só olhar a perspectiva do Design Fink, ele tem esse modelo de fazer uma validação de ideias e tal. E a gente precisa trazer resultado, né? Para as organizações. A gente precisa sair do outro lado. E, às vezes, só o simples fato de validar ou não uma ideia. E aí, Farrar, uma possibilidade também desse trabalho que tu fizeste, são dois pontos aí que eu queria contribuir. Um era, obviamente, porque tu já foi para o didático e desenhou um programa, né? Mas poderia ser um conjunto também, um portfólio de projetos, né? Podia, podia. E até fazendo um roadmap, por exemplo, de oportunidades para isso e tal. E o segundo ponto é que o quê? Esse tema que o Farrar passou para vocês, pessoal, é um tema super quente, né? Que é um tema que, particularmente, tem a minha cachaça, que é o social business, né? Como é que eu consigo impactar a vida das pessoas e ganhar dinheiro com aquilo, né? Porque hoje o modelo, por exemplo, se eu tenho um framework, né? A gente faz só um negócio. Edu, Victor... Alô, você está vendo? Victor, levantou... Vai, Victor, fala aí, macho. Cadê ele, cadê ele? Ô, macho, aproveita que você está aí e você vai tirar a dúvida de muitos aí também. E para a galera não usar esse termo, por que você fica varado quando os caras falam que fazem sessão de design thinking? Tá, 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 tá. Vamos lá. Porque a primeira sessão é a sessão espírita, né, macho? É a sessão de alguma coisa. E o que é que... Então, assim, a galera fala muito de fazer sessão de design thinking. E a questão é o que é. Não dá para a gente ser criativo, ser, não, vamos aqui sentar aqui, nós todos aqui. E pronto, vai surgir alguém, abençoar a gente, nós vamos sair com essa ideia. E aí depois, quando a gente vira na porta, né, falando o que o Farrar falou de empatia, eu vejo alguém, pode ser o meu colega, pode ser o meu chefe, pode ser alguém que está precisando de ajuda e eu deixei a empatia naquela sala, né? Então, assim, se eu for criar aí, inspirado até no Vitor Massari aí, coisas abomináveis para esquecer, né? Esqueçam desse modelo de sessão. Obviamente, quando a gente faz essas janelas, né, tipo, por exemplo, hoje, hoje a gente não colocou nenhum nome, né? E aí as pessoas estavam muito preocupadas, mas o que é isso? Como é o nome disso que vocês fazem? Aí a gente botou Fiek Fink. Entendeu? Porque tentem fugir desse modelo de trabalhar, por isso, hoje, quando a gente está falando de design Fink, alguém levantou a mão aí também ou não? Não, não. Ah, o Massari botou, né, termos abomináveis para gestão. E aí, assim, era uma coisa até que o próprio Massari tinha preconceito, né? Vamos fazer essa ação de design Fink, que é a mesma coisa quando eu falo que as pessoas estão atraindo, em busca do canvas perdido, né? Porque tudo as pessoas se aprendem no canvas, por exemplo. O Fábio estava falando de empatia. Ah, beleza, vi um mapa, vi alguma coisa de proposta de valor, mas, pessoal, não se prendam àquele desenho, se prendam a entender o conceito por trás daquilo. Se vocês vão fazer aquilo, se vocês vão fazer outra ferramenta, é muito mais importante vocês se conectarem com a proposta hoje. Hoje, por exemplo, no final, só para vocês terem uma ideia, a gente colocou assim, o que era importante para a indústria e para as pessoas. Aí, a própria facilitadora, isso, a gente está com um time de inovação, certo? A própria gestora lá chegou, pô, Edu, mas tem que colocar as pessoas e a indústria, eu disse, é, não tem o industrial, né? Que é quem, o capitalista, vamos chamar isso, o professor Farrar falando aí, mas também tem as pessoas. que, por exemplo, não adianta a gente fazer hoje no Senai uma oferta para aprender a trabalhar com blockchain, mas, do outro lado, tem um cara lá que está precisando de torneiro mecânico na indústria, entendeu? E, ao mesmo tempo, o cara que está com 15, 17 anos, é, onde eu trabalhar com robotização, ele não quer mais fazer isso. Então, assim, hoje a dificuldade, por exemplo, que a gente discutiu lá era isso. A indústria estava querendo um técnico de base mesmo, um técnico, e o cara, o técnico de base, ele está querendo empreender, ele está querendo colocar a startup dele, entendeu? Mas, exatamente por essa desconexão, né? Ah, segunda-feira, a gente, assim, foi voando no espaço com o José Finocchio, com o André, Arriba Bene com o Gino, porque a gente estava falando que essa destruição... Vou passar para o André aqui, que ele está com o senhor, mas fala aí. Então, aquela destruição que está acontecendo no mundo, daqui a pouco a gente tem que interagir com um colega que chama-se robô, ele vai ter todas as reações de ser humano, ele vai ter emoções, né? Então, a gente tem que saber lidar com a máquina como se fosse colega. Olha, só para dar uma, eu saí aqui e roubar aqui o lugar do André, baixem esse aplicativo aqui, vocês que ganham dinheiro aí, eu que só trabalho, esse aplicativo é uma experiência legal, vou mostrar para vocês, só um minuto. É um aplicativo que você investe, você coloca uma meta e o robozinho vai trabalhando para ti, tanto enchendo teu saco, para dizer, cara, aplica o negócio, como, como, vou colocar aqui, ele está aqui, ó. Está aqui, vocês estão conseguindo ver, ó, esse aplicativo aqui é o chamado... Não, caiu. Márcio, eu tenho que ter um lanche mesmo.